Nosso pessoal é empreendedor, nosso pessoal é empreendedor, nosso pessoal é talentoso. A partir do momento, pensa, a gente está trazendo para cá uma escola. Tem um monte de gente que vai fazer curso de moda, vai fazer curso de gastronomia, vai fazer curso de informática, vai fazer curso de administração, vai fazer curso de beleza, bem-estar, empreendedorismo. Olha só quantas oportunidades a gente vai ter. Porque eu tenho certeza que aqui tem programador, eu tenho certeza que aqui tem estilista, tem costureira, eu tenho certeza que aqui tem chefe de cozinha. Imagina você dar o treinamento e dar o crédito. Essas pessoas vão decolar. Quantas pessoas...